Olha o pessoal, mostra aqui o Marlonodzinho dos 100kg Muita gente As vezes acha que nem pega, mas pega E surpreende o adversário Então quando você chega aqui nos 100kg Você trava aqui a prolete Marca o quadril dele Muitas vezes já acontece uma máquina de O rapa querendo repor a barra Aí vamos fazer o que? Trava aqui a mão dele Trava aqui o meu peito Aqui tem uma pressãozinha em cima do braço dele Mas eu faço o que? Joga o pé aqui Aí daqui vem aqui O vento dele Embarca a minha axila Da minha virilha Aí daqui eu preciso pegar o polegar e dar uma parrigada pra dentro E já pega Certo? Vou fazer o pessoal daqui Deixa eu ver a verdade Ó, o cara tá aqui Vou dançar, vou defender Já tem aqui Aí daqui Com o pé Com o pé na orelha dele Acho que é Ó, agora o braço já fica Ó Certo aqui na minha virilha Aí que eu preciso marcar o quadril E aquele braçadinho aqui E dar a barrigada Aí já pega aqui no arco doce Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!